Doni... Fantez Doni... Fii... Fiii... 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 Sans... Um belo corte com muito cor- Volte! Ei! Aposto como ele não está brincando! O penteado Todo criado! Fui a... PUTA QUE PARIU! Volto logo! Toni, volto logo? Hmm... Isso é o que ele pensa! Vou cortar o meu cabelo com o meu... bo-b-b-b-b-b. MINE QUERER LOGO UM PUR. Tá bom, cabeça de peru! MINE FAZER ESCALPO EM VOCÊ AGORA! Que é isso, eu filho de carro! Oh, não, chefe! MINE FAZER ESCALPO EM VOCÊ! Primeiro crítico O próximo PANCELIA PONENTIS JARIOS menor Quero que faça primeiro uma Picolé Caseiro De VINHOS Som órgão Asset Asset Parte Via Pedi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL